lote número 5, lote número 5 é um Toyota Etios Cross Ani Modelo 2015 Toyota Etios 2015 Ani Modelo, lote número 5 eu tenho oferta online de 22 mil, incrementamento de 500 em 500 reais Etios 2015, lote número 5, 22 mil, oferta online, 23 mil reais auditório 23 mil eu tenho, 23 mil reais oferta auditório, eu vou vender lote número 5, 23 mil, 23 mil reais do Uniman, 23 repita eu vou vender Etios 2015 Ani Modelo, 23 oferta auditório, 23 eu tenho, 23 mil agora oferta online 23 mil oferta online, 23 mil do Uniman, lote número 5 eu vou vender 24 mil oferta auditório, 24 mil, 24 mil reais do Uniman, 24 mil reais eu tenho 24 eu vou vender, 24 mil reais, dois e duas aguardo 24 mil e 24 mil reais vendido lote número 7, Marrondai HB20 Estilo Ani Modelo 16, 17 HB20 lote número 7, por enquanto oferta nessa HB20 vem a oferta de Araguaiana, Tocantins, lote número 7 32 mil oferta online, lote 7, 32 mil HB20, 2017, lote número 7 33 oferta no corredor, aqui na minha frente, 33 mil reais oferta auditório 33 eu tenho, 33 mil reais do Uniman, 33 mil oferta online, 34 mil oferta auditório 34 mil eu tenho, 34, lote número 7, 34 mil, 34 mil reais eu vou vender 34 mil reais do Uniman, 34 mil oferta auditório, 34, 12 mil oferta em meio oferta online 34 e meio, 35 de volta auditório, 35 eu tenho, 35 mil reais do Uniman, lote 7 eu vou vender 35 mil, 35 mil reais do Uniman, 12 mil oferta, permanece aqui na minha frente Aguardo, e meio oferta online, 35 mil, 36 de volta na plateia, perdão 36 e meio, então, auditório, aqui no corredor 36 e meio oferta no corredor, do Uniman, lote 7 eu vou vender 37 online, e meio, volta o lance do Uniman, 37 mil do Uniman, 37 mil, repito, eu vou vender 37 mil, 12 mil, e 8 mil, 38 mil oferta online, e meio também, auditório, 38 mil do Uniman, lote 7 eu vou vender 38 mil eu tenho, 38 mil, 12 mil oferta, permanece no auditório, aguardo, sigam o final e 38 mil vendido, corredor lote número, 23, cobalt, 1.4, 14 e 14, ah, o incremento é de 500 em 500, eu tenho oferta online 16 de 500 eu tenho, 17 mil, 17 eu tenho oferta em 500, 8 mil, 18 eu tenho 500 também online 18 em 500, oferta online por enquanto, não mais, 18 mil e 19 mil, 19 eu tenho oferta, oferta online por enquanto 19, oferta online, não mais, 19 mil reais eu tenho, e 500, 19 em 500 online, 19 e 20 mil, 20 mil reais direto do Rio de Janeiro, 20 mil reais eu tenho oferta online, e se não mais eu vou vender dole uma, 20 mil e 500 online, 20 mil e 500 eu tenho, se ninguém mais eu vou vender dole uma 20 mil e 500 eu tenho oferta 21 mil agora online também, 21 eu tenho, vou vender uma 21 mil reais eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender dole duas e 21 mil reais é vendo online, lote número, 31, fiesta sedão, 1.6, 12 e 13 em leilão, 11 mil e 200 reais oferta online, quem dá mais, 11 e 4 eu tenho, 11 e 4 oferta online por enquanto e 6 também, 11 mil e 600 eu tenho, oferta online, quem dá mais, 11 e 600 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 11 mil e 600 eu tenho, oferta online, e se não mais, tô pegando o condicional do Rio de Janeiro, uma, 11 e 600 eu tenho, oferta online, e se não mais, e oito, 11 e oito eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais, tô pegando o condicional, uma, 12 mil online, 12 eu tenho, oferta online por enquanto, E se não mais, tô pegando condicional Doriuma, 12 mil reais Eu tenho a oferta online E 200 também, 12 e 2 Eu tenho a oferta auditório E 4 online, 12 e 4 Eu tenho a oferta online Condicional doriuma, 12 e 4 E 6, 12 e 600 eu tenho A oferta auditório por enquanto E 8 online, 12 e 8 Eu tenho a oferta online Por enquanto, e se não mais, tô pegando Condicional doriuma, 12 e 8 Eu tenho a oferta online por enquanto E se não mais, tô pegando condicional Doriuma, 12 e 2 É 12 mil e 800 reais online E se não mais, é condicional Lote 55, ponto Atrativ 12 e 13 Em leilão, 14 mil reais A oferta online Por enquanto, que ainda mais 14 eu tenho, a oferta online Por enquanto, não mais 14 mil reais eu tenho E 200 online, 14 e 2 E 4 e 6, 14 e 8 14 e 8 eu tenho 15 mil online 15 eu tenho A oferta online por enquanto E 2 15 e 2 eu tenho A oferta auditório Que ainda mais 15 e 200 eu tenho A oferta e 4 online 15 e 4 eu tenho A oferta online e 6 15 e 8 voltou 15 e 8 eu tenho A oferta auditório por enquanto Não mais, 15.800 eu tenho, oferta auditória por enquanto. Não mais, 15.800 eu tenho, oferta de 16 eu tenho, oferta comigo em 200 online, 16.2 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto. Não mais, 16.200 eu tenho, oferta online 4, 16.4 eu tenho, oferta auditória por enquanto. Quem dá mais, 16.4 eu tenho, oferta, oferta auditória. Não mais, 16.400 eu tenho, oferta auditória e 6 online, 16.6 online. Quem dá mais, 16.6 eu tenho, oferta online e se não mais eu vou vender. Daria uma, 16.6 eu tenho, oferta online e 8. 16.8 eu tenho, oferta auditória e se não mais eu vou vender. Daria uma, 16.8 eu tenho, oferta auditória e se não mais eu vou vender. Dole 2 e 16.800 eu tenho, oferta online e 6.8 eu tenho, oferta online e se não mais eu vou vender. Dole 1 e 1, 16.2 eu tenho, oferta online e se não mais eu vou vender. Dole 2 e 16.200 reais. Há uma oferta online e se não mais é venda. Lote 72 e 30, 10.11 em leilão. Ah, o incremento é de 500 em 500. Eu tenho oferta online. Direto de San Roque, 18.500 eu tenho, oferta online, 19.000 eu tenho, 19.000 eu tenho, oferta auditória e se não mais, 19.19 eu tenho. 19.000 reais, oferta auditória e por enquanto, não mais, 19.000 eu tenho, oferta auditória e 19.500 online, 19.500 eu tenho, oferta online e por enquanto, não mais. 19.500 eu tenho, alô mesa, 19.500 oferta online, não mais, 19.500 eu tenho e vou vender. Dole 1 e 1, 19.500 eu tenho, oferta online e por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender. Dole 2 e 19.500 reais e se não mais é venda online. Lote 73 na tela. Voyage 1.01111 em leilão, está na tela o filé, olha que beleza. 2 e 2 eu tenho, oferta online e 4 e 6 agora, 8 e 6 eu tenho, oferta auditória, quem dá mais 8 e 6 e 8, 9.000, 9.000 e 2 agora, 9.200 eu tenho, 9.200 eu tenho, 9.200 eu tenho, oferta auditória, não mais, 9.200 eu tenho, oferta auditória e por enquanto, quem dá mais? 9.200 eu tenho, 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 9.200 eu tenho 10 de 4 eu tenho, 10 de 400 e 6, 10 de 600 eu tenho, 10 de 600, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole uma, 10 de 6 eu tenho, 10 de 600, é do senhor mesmo, 10 de 6 eu tenho, vou vender, dole duas e 10 de 8, 10 de 8 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 10 de 800 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole uma, 10 de 8 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole duas, 11 mil, 11 mil reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole uma, 11 mil reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole duas, 11 mil reais e 200, 11 de 2 eu tenho, oferta auditório por enquanto, E se não mais eu vou vender Dole uma, onze e dois eu tenho Oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas, onze e vim e duzentos reais E se não mais, é quatro Onze, é lance? Cavaleiro de pé é lance? É? Onze e quatro eu tenho Onze e seis agora Onze e seis eu tenho na coluna Onze e seis eu tenho e vou vender Dole uma, onze e seis eu tenho Oferta auditório e se não mais Eu vou vender dole duas, onze mil e seiscentos reais E se não mais, é venda na coluna Lote número setenta e oito Sandero, dez e seis e sete Ele é leilão, tá na tela O incremento é de quinhentos e quinhentos Eu tenho oferta online Dezoito mil e quinhentos eu tenho Oferta online por enquanto, quem dá mais? De nove mil, dezenove eu tenho Oferta, oferta online por enquanto E quinhentos, dezenove e quinhentos Eu tenho, oferta online Não mais, dezenove e quinhentos eu tenho No Sandero, dezenove e quinhentos eu tenho Oferta online por enquanto Não mais, alô mesa Quem arredonda Quem arredonda Dezenove mil e quinhentos reais Amar oferta por enquanto É o lote setenta e oito na tela Quem arredonda Dezenove mil e quinhentos reais por enquanto Amar oferta Vou vender? Dezenove e quinhentos eu tenho E vou vender Dole uma Dezenove mil e quinhentos eu tenho A oferta é online E se não mais eu vou vender Dole duas Dezenove mil e quinhentos reais É venda online Lote noventa e dois Fiesta sedã Um ponto seis Quatorze e quatorze Em leilão Tá aí Dez mil reais a oferta É online Quem dá mais dez Dez eu tenho E dois eu tenho Dez e dois Oferta auditório por enquanto Quem dá mais Dez e dois eu tenho Oferta de quatro online E seis auditório Dez e seis eu tenho A oferta e oito Onze e oito no paredão Onze e oito eu tenho Doze mil online Doze eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais Doze mil reais eu tenho A oferta e duzentos voltou Doze e dois eu tenho A oferta auditório por enquanto Doze mil e duzentos eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender E dole uma Doze e dois eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Doze e dois Dole duas Doze mil e duzentos reais E se não mais É venda no paredão